É inacreditável o que está acontecendo aqui nesse podcast. O Papo Coupeiro chamou o influencer do Super Grande. Está tudo errado isso aqui. Chamo o Nelson, pelo amor de Deus. Alô, vamos para o BCK. É brincadeira, tchê. Quando eu estou saindo aqui da praia, os caras do Papo Coupeiro resolveram me incomodar. É brincadeira. É bom esse notar. E o Batista está feito. Vai começar mais um podcast de Alma Coupeira. O que, no tag do Papo Coupeiro, não perca. Vá se surpreender. O Super Grêmio está demais. É, rete. Gol. É dos guris do Papo Coupeiro. Atenção, galera. Diretamente às oito e sete. Agora, ao vivo, nos estúdios do Noteg Zila. Agora, com vocês, vem aí, Balão Lortegui, no Papo Coupeiro. Papo Coupeiro? Ah, pô. Eu confio nesse grupo, pô. E vou ter certeza que vai decolar. Bom, né, cara? Quem são esses chinelos aí, né, cara? Pra ficar falando do Grêmio, né? Mas olha, se me convidarem, eu não vou nessa merda, né, cara? Quem são esses caras, né, meu? Pelo amor de Deus, né, cara? Vou embora, esse troço. Noteg de volta, galera. Vamos pra mais um vídeo. E dessa vez, é um vídeo diferente, gurisado. Vocês viram aí a introdução? E eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que que tá acontecendo aqui, tá? Qual é esse novo projeto que finalmente está sendo lançado no dia de hoje, dia 24 de fevereiro, no canal Papo Coupeiro, que o link vai tá aí no comentário e também na descrição. Gurisado, antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Com ele, vocês conseguem acompanhar as tabelas de todos os campeonatos de futebol do mundo, e, inclusive, ver as notícias do mundão da bola. Vocês podem baixar aí pelo QR Code que tá aparecendo na tela ou, então, pelo link na descrição, totalmente de graça, pra Android e também pra iPhone. Sem mais delongas, gurisado, eu vou dar uma explicada pra vocês. O Papo Coupeiro, então, gurisado, ele era um canal, antes, criado pelo Felipe Camargo e pelo Fábio Moura. Os dois, eles tinham uma ideia muito boa, porém, eles não tinham colocado em prática com uma qualidade que deveria ser tomada, né? Eles faziam entrevistas aí com o pessoal do Grêmio, que são identificados com o Grêmio, via chamada de vídeo. Porém, cara, eu vi naquela ideia ali uma parada que eu já queria fazer há um tempo, que era transformar aí um... Fazer um podcast, né? Transformar a ideia do podcast em uma parada pro Grêmio, né? Pra trazer convidados. E eu trazer convidados, fazer um podcast no meu canal, eu acho que não seria legal. Eu queria segmentar, né? Deixar separadinho. E aí, o Papo Coupeiro, mano, eu criei uma enorme amizade com eles. A gente criou, então, a gente fez esse upgrade, na verdade, no Papo Coupeiro, onde a gente tá com o estúdio, a gente tá trazendo convidados presencialmente. E, cara, a gente lançou esse primeiro episódio mesmo pra apresentar totalmente o projeto. Já temos episódios gravados, em breve vão ser postados, né? Mais episódios e vamos gravar ainda outros, né? Então, gurizada, peço que vocês, de coração, cara, compartilhem, comentem a opinião de vocês, se inscrevam lá no canal do Papo Coupeiro, que eu tô fazendo parte agora também. E, gurizada, não quero me estender muito nesse vídeo não, tá? O link também vai estar na descrição aí, Papo Coupeiro. Só pesquisar aí nas redes sociais, no YouTube, se inscrever e acompanhar. E, claro, assistir lá o primeiro episódio, peço, mano, que todos comentem qualquer coisa lá, mano. Soar o pneu de vocês, uma crítica, um elogio, uma sugestão, pedido de algum convidado, né? Que é atrás tal pessoa, atrás tal. Beleza, gurizada? Então é isso aí, manos. Muito obrigado a todos. Vamos lá. Papo Coupeiro está sendo lançado oficialmente hoje. Valeu, abraço. Fui! Fui! Coupeiro O podcast da torcida do Grêmio da torcida do Grêmio 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 do Grêmio